Dicas de Lugar Itanhandu Boutique do Sabor Bem-vindos ao Boutique do Sabor, seu refúgio gastronômico em Itanhandu. Localizado no coração da cidade, dentro do Hotel Casarão, o restaurante Boutique do Sabor oferece um ambiente acolhedor e charmoso para você desfrutar da culinária mineira. Com uma variedade de opções da culinária local, cada prato é preparado com ingredientes frescos e selecionados, garantindo uma experiência verdadeiramente saborosa para os seus clientes. Além disso, ainda oferece uma diversidade de carnes de qualidade e suculentas. Saladas e legumes cuidadosamente selecionados, garantindo uma refeição completa e balanceada para toda a família. E para adoçar ainda mais seu paladar, não deixe de experimentar as deliciosas sobremesas, feitas com todo carinho para encerrar sua refeição com chave de ouro. Caso prefira desfrutar das muitas especialidades disponíveis no conforto do seu lar, o restaurante Boutique do Sabor também conta com serviço de delivery, rápido e eficiente. Basta ligar para o telefone 992-31-7851 e fazer seu pedido. Faça uma visita e descubra o sabor autêntico da culinária mineira no restaurante Boutique do Sabor que está convenientemente localizado no coração de Itanhandu, facilitando o acesso para você e sua família. Avenida Fernando Costa 205, Hotel Casarão. Gostou do conteúdo? Siga nossas redes sociais.